Pacheco eleito no Senado e Lira eleito na Câmara dos Deputados. Como isso afeta a nossa oposição ao governo Lula? Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar no nosso Instagram para a gente bater um milhão de inscritos, de seguidores no nosso Instagram, entra também no nosso TikTok, está crescendo. E também, claro, Gado Combate, o nosso novo jogo de cartas aí envolvendo os gados bolsonaristas que você pode adquirir e o Clube MBL para ter informações de bastidores aqui em Brasília em primeira mão. Bom, primeiro vamos falar sobre a eleição que deveria ter sido a eleição mais disputada, a eleição do Pacheco contra o Rogério Marinho. O Pacheco foi o candidato do PT. Vamos lembrar, aliás, que o Pacheco já tinha sido eleito na legislatura passada com apoio do PT e do Bolsonaro. Então os bolsonaristas pressionaram bastante nessa eleição contra o Pacheco, mas foram eles que colocaram o Pacheco e deram a caneta na mão do Pacheco em primeiro lugar num acordo com o PT. Acordo com o PT este, que, aliás, incluiu Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. É sempre bom ressaltar que o bolsonarista não tem moral nenhuma para falar sobre a eleição de Pacheco porque eles tiveram culpa no cartório nisso. Outro ponto. Nós, no MBL, fizemos uma campanha pesada, apesar do Rogério Marinho ter sido ministro do governo Bolsonaro. Nós deixamos, neste momento, nossas diferenças com o Rogério Marinho de lado para fazer uma campanha ostensiva a favor dele, para pressionar a senadora, a senadora, e vocês participaram disso. Mas, infelizmente, muitos senadores traíram como o voto é secreto, como o voto não foi aberto, como, aliás, os senadores abriram o voto na hora da eleição do Davi Alcolumbe para derrotar o Renan Calheiros. E justamente por isso que o Renan Calheiros abriu mão da sua candidatura porque todo mundo estava abrindo o voto e aí ficava muito constrangedor votar no Renan Calheiros. O mesmo não foi feito em relação ao Rogério Marinho. Então, muitos dos senadores que publicamente declararam o voto no Rogério Marinho, na prática, traíram e votaram em Pacheco. Pacheco vai ser um facilitador e um articulador do PT no Senado. Então, podem ter certeza que, no Senado, as nossas derrotas serão grandes e serão quase certas. O PT obteve um domínio do Senado que, acho que, não tinha antes em nenhum outro governo. Dito isso, né, dessa nossa derrota no Senado, na Câmara dos Deputados, o jogo já estava definido, né? Era Arthur Lira. Arthur Lira bateu o recorde de votação. Nunca nenhum presidente da Câmara dos Deputados tinha sido tão bem votado quanto Arthur Lira. Isso, por um lado, é bom. Por outro lado, é ruim. Vamos lá, vamos explicar o porquê, né, que isso é extremamente complexo. Primeiro, Arthur Lira teve apoio do PT, teve apoio do Centrão, teve apoio de parte dos bolsonaristas, né? Aliás, da maior parte dos bolsonaristas, né? Eu, pessoalmente, votei em branco. Com absolutamente nenhum candidato que representava os meus valores de republicanismo, de direita, conservadora de fato, liberal de fato, né? E que faz oposição ao autoritarismo e à corrupção bolsonarista e petista. Não havia nenhum candidato que me representasse nesse sentido. Muito bem. Dito isso, Arthur Lira estava escondendo, né, por assim dizer, as suas garras em relação ao PT, em relação ao governo, ou seja, a cobrança de ministérios, a cobrança de cargos, a cobrança de emendas até passar a sua eleição. Passada a sua eleição, ele vai ter muito mais poder pra pauta a pauta, agenda a agenda, exigir mais do governo do PT. E aí, entra uma briga de vilão contra vilão que pode, em algum momento, nos beneficiar. Por quê? O PT, como eu já expliquei aqui pra vocês num vídeo anterior, dos 37 ministérios, o PT, junto com a cota pessoal do Lula, tem 24 ministérios, né? O que significa que o PT concentra muito ministério pra pouco voto. 90 votos que representam toda essa indicação de 24 ministérios. Isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que Lira e os seus líderes aliados, né, exijam mais espaço e mais ministérios dentro do governo Lula. O que diminui o número de petistas no poder, mas aumenta a influência do centrão. Um outro ponto, em pautas mais polêmicas, como aumento de imposto, ou uma medida provisória que nós vamos votar, de um tema que eu já tratei aqui, e é a volta do voto de qualidade do CARF. Ou seja, na dúvida se um pagador de imposto deve ou não deve aquele imposto, se uma empresa deve ou não deve aquele imposto, o governo quer dizer que deve. Hoje, na dúvida, não deve. Na prática, é um aumento de imposto. Essa é uma medida provisória polêmica. Pode ser que se o governo Lula não entregar o suficiente pro Lira, ele não articule os votos, ele não garanta a maioria necessária pro governo aprovar essa medida provisória. O que vai ser uma coisa boa pra gente. É uma queda de braço de vilão contra vilão, mas ainda assim é uma coisa que pode nos beneficiar. Então, a situação geral é a seguinte. O governo possui uma maioria sólida, consolidada por Rodrigo Pacheco no Senado. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, Arthur Lira tá muito forte e pode e muito provavelmente vai utilizar essa força pra tomar cargos e pra tomar emendas do governo. Em impasses com o PT, porque o PT tá exigindo muito espaço pro Lula dentro do governo, né? Você tem vários deputados petistas que são ministros, ex-prefeitos, senadores, ex-governadores petistas que são ministros. Então, o PT tá exigindo muito espaço no governo. Deve, é inevitável, que haja um atrito entre PT e Arthur Lira por ministérios e cargos no governo. Aí entra o nosso pragmatismo político de aproveitar essa briga pra derrotar o governo nas votações mais polêmicas. Então, por exemplo, se por acaso for pautado o meu projeto de decreto legislativo que acaba com o Ministério da Verdade. O governo, né, brigando com Arthur Lira por espaço, né, no poder, vai ter muita dificuldade de construir maioria, porque é uma pauta muito polêmica e é uma pauta que os próprios deputados não acham razoável que esse Ministério da Verdade exista. Assim como a maior parte dos deputados não acha razoável que a gente aumente imposto num momento de crise, ou que a gente aumente imposto principalmente sobre os combustíveis num momento de crise que a gente tá vivendo, que são pautas do PT, já anunciadas pelo Dandão. Pessoal, aliás, eu vou aproveitar essa oportunidade, passem a chamar o Fernando Haddad de Dandão. Dandão é o apelido do Fernando Haddad que ele tinha quando ele participava de um clube e que ele odiava. Ele odiava, mas ele não falava pra ninguém porque ele era muito tímido. Essa é uma informação de bastidor que eu tive. Ele era muito tímido. E aí, quando ele se tornou prefeito da cidade de São Paulo, e o pessoal chegou nele e falou, E aí, Dandão? Ele falou, Dandão não, Fernando Haddad. Ou seja, ele só teve coragem de dizer que aquele apelido incomodava ele quando ele se tornou prefeito de São Paulo. E mais do que isso, o clube garantia gratuidade para figuras importantes, notórias como autoridades políticas, como era o caso do prefeito de São Paulo. Então, ele não pagava o clube por ser prefeito de São Paulo. Quando ele deixou de ser prefeito, passaram a cobrar de novo. E aí, ele exigiu que não se cobrasse. E não aceitaram, e por isso ele saiu do clube. Então, Dandão, se você quiser incomodar Fernando Haddad em alguma ocasião, chame ele de Dandão. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Na Câmara dos Deputados, ainda alguma chance de se organizar e de se fazer uma oposição e derrotar o governo em algumas matérias, devido a esse atrito e essa busca, essa disputa de poder por cargos, por emendas, que devem acontecer entre PT, Lula e o grupo de Arthur Lira. E aí, a gente entra no meio para tentar articular e utilizar essa briga de poder para derrotar as pautas petistas. E, no Senado, vamos ter realmente muita dificuldade de levar nossas pautas em frente com o Rodrigo Pacheco no poder. Beleza, gente? Um abraço e até mais. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri